E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do Pré-ENEM da Seduc. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, cachado, castanho escuro, tenho uma barba comprida, também castanho escura, estou aqui com uma camiseta magenta do projeto, uma camisa de flanela preta, e atrás de mim, o quadro branco no estúdio da TVE, onde a gente grava as nossas aulas. E, na aula de hoje, então, a gente vai se perguntar se o Brasil foi descoberto ou invadido. E para a gente responder essa pergunta, então, primeiro a gente vai pensar, como é que a gente pode responder nessa nossa situação-problema? E a gente começa também falando sobre uma questão que eu mencionei nas duas últimas aulas, que é, o Brasil existia antes de 1500? E quem viu as duas últimas aulas sabe que não. O Brasil, ele começa a ser inventado, construído, fundado em 1500. Esse território aqui, antes, ele era conhecido por grande parte dos povos indígenas como Pindorama. Então, isso nos ajuda a desnaturalizar um pouco essa ideia, que se a gente fala do Brasil, parece que ele existe desde sempre, que essas fronteiras são naturais, sendo que os países são uma invenção humana, sendo que as fronteiras são algo que só existem para nós. E aqui a gente tem uma imagem da divisão feita pelo Tratado de Tordesilhas. Então, um pouco antes do descobrimento, da invasão do Brasil, em 1494, Portugal e Espanha fizeram uma partilha do mundo. Disseram, ó, daqui para cá, de 370 léguas, A partir da ilha de Cabo Verde, para o oeste, esse território é todo espanhol. Esse território aqui, então, seria território de Castela. E daqui para cá, seriam territórios portugueses. Então, o que se diz? Se eles já estavam partilhando esse território, provavelmente os portugueses já suspeitavam da existência aqui do Brasil. Já pensavam que existia um lugar ali. E por isso, em 1500, muita gente pergunta se Pedro Álvares Cabral realmente se perdeu e acabou aqui por acaso, ou se ele estava realmente buscando essas terras. E, para a gente voltar nessa questão, então, como é que a gente pode responder se o Brasil foi descoberto ou invadido? E uma questão muito importante aí é a da perspectiva. Se a gente fala que o Brasil foi descoberto, a gente está adotando a perspectiva europeia, portuguesa. E tudo bem que lá em 1500, os europeus descobriram que esse território existia. Mas a gente sabe que, da perspectiva dos povos indígenas, isso foi uma invasão. E os indígenas já conheciam aquele território, eles habitavam aquele território, este território que a gente vive. Então, será que hoje em dia, se a gente continua falando descobrimento, a gente não está reforçando essa visão colonial europeia, que é também etnocêntrica? O que é esse etnocentrismo? A gente também já comentou isso algumas vezes. O etnocentrismo, etno é um povo. Então, o etnocentrismo é quando um povo se acha o centro da cultura, o centro do mundo, acha que a sua cultura é mais importante, que os seus costumes, os seus hábitos são os corretos. E a história da colonização e dessa criação do Brasil, desde 1500, ela também é uma história de etnocentrismo num sentido europeu. Que povo, então, que tem uma centralidade no nosso pensamento, na nossa cultura. A gente sabe que os portugueses aqui, eles trouxeram seus costumes e impuseram eles à força. E a gente também tem, na colonização, uma certa colonialidade do pensamento. Isso da gente achar que o europeu é mais importante, ou até essa coisa super preconceituosa, de que o europeu é civilizado, ou mais civilizado que os outros, e que outros povos não são. E aqui a gente tem uma figura, uma pintura, que é do século XIX, ela não é de 1500, é uma pintura de quase 400 anos depois da invasão. A gente não vai mais, então, chamar esse descobrimento de descobrimento, porque ele foi uma invasão da perspectiva indígena. E como é que é retratado aqui esse momento que seria uma primeira missa desses portugueses que chegaram com Pedro Álvares Cabral? A gente percebe que eles estão em torno da cruz, os europeus estão no centro, olha o etnocentrismo aqui, eles estão no centro da pintura, e os povos indígenas estão na volta, e eles integram a natureza. Parece que eles fazem parte dessa natureza. e eles estão também como uma multidão. Eles não estão ali bem caracterizados em sua individualidade, eles estão quase como se fosse uma turba. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra que a gente está muito colonizado no nosso pensamento, e mostra um pouco essas visões que se tiveram, e se ainda tem, dos povos indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles tiveram várias percepções muito preconceituosas desses povos. E uma delas é que eles eram selvagens, que eles não eram civilizados, que eles viviam na natureza quase que como animais, ou como crianças, que eles eram ingênuos, que eles eram pecadores. Então, essa imagem reforça um pouco essa ideia do selvagem, porque mostra um indígena meio sem uma característica individual, pessoal, mostra ele na natureza, meio perdido, vendo os europeus tudo limpinho, tudo arrumadinho. Será que foi assim mesmo essa primeira missa? Para a gente parar para pensar, eles deviam ter chegado tudo cansado, tudo sujo, desgrenhado. Então, por que é representado assim? Para mostrar um europeu civilizado, trazendo a civilização europeia, trazendo esses costumes. E isso é muito etnocentrista, porque põe os indígenas num lugar de selvagem, num lugar inferior a esse povo civilizado. Isso aí não é preconceito, não é racismo. E essas ideias racistas, algumas pessoas dizem que elas surgem, que elas criam muita força exatamente a partir das navegações e do colonialismo, para justificar a dominação sobre um povo. Então, por que os portugueses podiam vir aqui, invadir esse território e explorar os indígenas e a natureza do lugar onde eles habitavam? Porque esses indígenas eram selvagens, os portugueses estavam trazendo a civilização. Então, vamos perceber como esse discurso é perigoso, e como ele tem um fundo muito preconceituoso, sim. E aí, como o Brasil foi colonizado? Isso também é uma questão muito interessante, por quê? No início das navegações, em muitos territórios africanos, os portugueses estabeleciam feitorias, que eram entrepostos comerciais. Então, eles faziam ali uma fortaleza militar, uma torre, ocupavam um pequeno território para ter onde aportar, pegar riquezas naturais e voltar para Portugal, para a Europa e vender aquelas riquezas naturais. Então, as feitorias ainda não eram uma colonização plena, não tinham uma ocupação do território. Em alguns lugares, os portugueses não fizeram que nem no Brasil, eles não ocuparam e não colocaram os seus costumes, não tiveram essa presença tão marcada, eles ficaram mais nesse estágio das feitorias. O Brasil, no início, e até 1534, ele vai ser colonizado desta forma, com algumas feitorias para mandar, extrair para o Brasil e mandar para Portugal. Depois que essa colonização vai começar a ser mais intensa, com ocupação, com essa presença da cultura portuguesa e essa imposição do catolicismo, por exemplo, das instituições e dos costumes portugueses, da língua portuguesa. E essa colonização foi feita, em grande parte, à base da violência. Então, aqui a gente tem uma imagem que é uma pintura do século XVIII, do Joaquim José de Miranda, e esse pintor, ele retrata o quê? Ele está retratando aqui uma batalha entre indígenas com arco, flecha, pedaços de pau, e são vários indígenas lutando, guerreando contra alguns colonizadores. Os indígenas estão a pé e os colonizadores, alguns têm cavalos, os indígenas com poucas vestimentas e os europeus, ou os colonizadores, com os casaquinhos verdes, aqueles chapéuzinhos de antigamente, dos militares. E o Brasil foi colonizado como, então? À base de muita violência. E os portugueses também, eles faziam uma certa... Eles contactavam esses povos indígenas, tentavam se aproximar deles, e no início eles estabeleciam trocas que a gente chama de escambo. O que é o escambo? Os portugueses, então, para fazer os indígenas extraírem pau-brasil para eles, para fazerem os indígenas darem riquezas naturais para os portugueses, em troca, eles davam pequenos presentes, pequenos objetos que não tinham muito valor na Europa, como, por exemplo, os espelhos. Então, eles faziam os indígenas trabalhar muito e davam em troca umas bugigangas europeias para enganar eles. Então, não era uma troca também muito igual. E agora, a gente vai para a nossa primeira questão do Enem, questão 79 do Enem PPL 2021. Então, eu vou ler primeiro o enunciado e depois a gente vai ver o que a gente tem que buscar no texto. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Então, a gente vai ter que identificar aqui o que o texto fala sobre o início dessa colonização. Também há muito pau-brasil nestas capitanias de que os mesmos moradores alcançam grande proveito, o qual pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha se não debaixo da torre da zona. E assim, quanto mais perto está da linha equinocial, tanto é mais fino e de melhor tinta. E esta é a causa porque o não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Então, ele está falando do pau-brasil, que ele existe só em algumas localizações deste território que recém foi descoberto. E aqui, a minha colega intérprete de Libras, a Lucy Meia, fez a gentileza de trazer algumas sementes do pau-brasil para eu mostrar aqui na aula. Então, a gente tem aqui um vidrinho com várias delas. Olhem que legal, uma semente bem avermelhada. Por que o pau-brasil era tão valioso, era tão procurado por esses colonizadores portugueses? Porque ele tinha essa cor, a madeira tem uma cor avermelhada dentro e ela era usada para tingir tecidos. E, na época, antigamente, era muito difícil você encontrar corantes para o vermelho. E o vermelho era uma cor muito importante para a nobreza, era uma cor que mostrava distinção. Então, na Europa, era muito apreciado, muito caro esse pau-brasil. E ele está falando aqui do início dessa extração do pau-brasil. Vamos ver as alternativas, então, que descrevem esse momento da colonização. será que é a introdução da lavoura de monocultura para efetivar a ocupação do território americano. Então, depois, começaram a ter monoculturas, como a da cana-de-açúcar e do café. Mas o momento inicial da colonização brasileira é de extrativismo do pau-brasil. Então, a monocultura não é desse momento inicial. Alternativa B, implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. Então, de 1500 a 1534, Portugal estabeleceu feitorias no litoral para extrair esses recursos naturais. Parece a B. Alternativa C, regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis. E essa disputa, ela foi feita em grande parte pelo tratado de Tordesilhas. Ela seguiu sendo debatida, Portugal e Espanha ainda brigaram muito por essa fronteira. Mas é isso que está dito aqui no texto? Então, tudo isso que está na questão C está certo, mas não é o que está no texto. Então, por isso eu não marco essa questão. Não é porque ela está errada, mas porque não é o que está no texto. Alternativa D, substituição da escravidão indígena para apoiar a rede do comércio europeu. outra questão que também aconteceu, mas está escrito isso no texto? Também não. Então, vejam que essa questão, a A, a C e a D, elas não estão erradas, mas eu tenho que prestar atenção se aquilo está dito no texto. E vamos para a última alternativa, então, restrição da atividade missionária para sufocar a penetração protestante. Nada a ver. Não fala nada de religião aqui. então, a alternativa correta é a alternativa B, implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. Nesse caso, o pau-brasil. E aqui, a gente vê uma pintura também do Joaquim José de Miranda, do século XVIII, em que a gente tem um colonizador de costas, um colono, com roupas brancas, também com chapéu, vários indígenas também seminus, usando uma roupa aqui na cintura, com cocar, no fundo, uma floresta, lá no fundo, uma casa indígena, e os indígenas claramente estão trabalhando sob a supervisão, sob o mando desse colono, desse colonizador. E aqui é interessante a gente dizer sobre esse uso da mão de obra indígena escravizada, e também a gente ressaltar que o correto não é falar escravo, quando a gente fala escravo, por exemplo, parece que a pessoa é aquilo, e ninguém nasce escravo, as pessoas são escravizadas pela outra. Então, recentemente, se tem um movimento de cada vez mais a gente usar a palavra escravizado, escravização, para tentar ressaltar isso enquanto uma condição, e não enquanto uma característica em si da pessoa. e os portugueses, então, inicialmente, tentaram fazer os indígenas trabalhar para eles, mas os povos indígenas, eles não tinham uma mentalidade capitalista, colonialista, extrativista, e eles não tinham nada a ganhar com essa colonização. Eles tinham o que eles precisavam viver, eles tinham na natureza, eles plantavam aquilo que era necessário, eles não plantavam para ter lucro, para vender, e eles não viam sentido em trabalhar para enriquecer os portugueses. Então, eles começaram a perceber que estavam sendo explorados e começaram a se recusar a realizar esses trabalhos. E os portugueses pensaram, então, como é que a gente pode fazer eles trabalharem para a gente? E muitos indígenas foram escravizados, eles resistiram a essa escravização, muitos fugiam, muitos destruíam as lavouras, os portugueses vinham, estabeleciam suas lavouras, e os indígenas vinham lá e sabotavam, como uma forma de resistência a essa invasão e essa tentativa de exploração. E se diz que muitos indígenas, então, preferiam morrer do que serem escravizados, porque para eles isso não fazia sentido. E essa pintura, então, para registrar um pouco essa questão da escravização, a escravização dos indígenas, ela era proibida, era combatida por lei, ela só poderia ser feita através de guerra justa ou de compra de indígenas que já tinham sido escravizados por outros povos indígenas, mas os portugueses colonizadores se valiam disso, então, dessas brechas para escravizarem e falarem, não, mas a gente fez uma guerra justa. Então, por muito tempo se tentou usar essa mão de obra indígena para produzir, para extrair essas riquezas ou para plantar monocultura para os portugueses, mas eles resistiram a essa tentativa de escravização. E aqui a gente vai se perguntar quais eram os objetivos da colonização. Grande parte era encontrar metais preciosos e extrair riquezas naturais, que é o que a gente chama de extrativismo. Também tinha uma preocupação em catequizar, em converter novos povos para o cristianismo, para aumentar a cristandade. Posteriormente, se estabeleceu o cultivo da monocultura. de grandes lotes de terra plantando uma variação, uma espécie vegetal. As monoculturas mais importantes no Brasil foram a da cana-de-açúcar e a do café. E se falou muito de que a colonização teria trazido a civilização para cá. E a gente tem que problematizar esse conceito aí. O que é ser civilizado? Escravizar, matar os outros é ser civilizado? E por que a gente considera que o europeu é civilizado e o indígena não? Eles não tinham a sua própria civilização, a sua própria forma de viver. Então, a gente precisa questionar esta narrativa e pensar nessa questão, que o etnocentrismo, se eu coloco a Europa como centro do mundo, como lugar de produção de cultura, eu estou sendo racista e dizendo que os outros povos não produzem cultura ou que eles são menos civilizados do que o europeu. Eu estou estabelecendo aí uma hierarquia de povos. Isso é muito perigoso. A gente tem que combater esse tipo de visão de toda forma. e isso leva o quê? A desumanizar o outro. Essa coisa de ver o indígena como alguém inferior, como alguém selvagem, alguém da natureza, quase como se ele fosse uma criança ou um animal, alguém que não tivesse consciência e não tivesse cultura. Isso é desumanizar o outro. E esse território colonial, ele era um lugar em que eram permitidas violências práticas que já eram condenadas na metrópole, que não eram aceitas na Europa, em Portugal. Como, por exemplo, a escravização. Eles não aceitavam isso na metrópole, mas aqui eles praticavam essa e muitas outras violências. E isso também deixou uma marca muito profunda no nosso país. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas consequências da colonização. E elas tiveram consequências muito diferentes para a metrópole e para a colônia. A nossa colonização, em grande parte, tornou Portugal um dos impérios mais poderosos do mundo na época, levou muitas riquezas para lá e nos colocou num lugar de sermos explorados, de sermos subdesenvolvidos. Então a colonização nos coloca neste lugar econômico que o Brasil até hoje, de certa forma, luta para sair, para ser um país que não é só explorado do ponto de vista das suas riquezas naturais e das suas plantações, mas de um país que quer ser mais protagonista e mais dono de si. é uma luta até hoje. A principal consequência, as populações indígenas que foram dizimadas, se estima que na época da chegada dos portugueses, existia cerca de 5 a 8 milhões de indígenas no Brasil, quase que mil povos indígenas. Essas estimativas variam um pouco, mas hoje em dia se estima que tem 700, 800 mil indígenas, uma diminuição muito grande dessa população e que também esses povos foram reduzidos para em torno de 100, 300 povos indígenas. Então, muitos povos foram dizimados, se perdeu muito dessa cultura, desses modos tradicionais de viver, os portugueses trouxeram e impuseram esse modo capitalista, europeu, de viver, de organizar a sociedade. No Brasil, também estava proibido de ter manufaturas, indústrias próprias, então, nosso país estava colocado nesse lugar de só exportar riquezas naturais para a metrópole e, até hoje, essa desigualdade e essa violência que são heranças coloniais, marcam o nosso território no racismo, na tentativa de genocídio de povos indígenas que até hoje se perpetua, na violência contra pessoas negras com seus descendentes dos afro-brasileiros, então, até hoje, os países colonizados são países que apresentam índices de violência muito maiores do que os países que colonizaram, do que essas metrópoles. E, além disso, essa colonização destruiu muitos biomas, destruiu uma parte do meio ambiente, das florestas, dos animais que a gente tinha aqui, alguns chegaram a ser extintos, infelizmente. E deixar a recomendação aqui do documentário Guerras do Brasil, o primeiro episódio tem o Ailton Krenak falando que, desde 1500, então, os povos indígenas estão em guerra para tentar sobreviver. Esse documentário é muito bom, recomendo fortemente, pessoal. Tem, acho que, no Netflix e no YouTube até. E aqui a questão 83 do Enem 2021. depreende-se do texto que a configuração política da América portuguesa setecentista era marcado pelo... Então, setecentista é do século XVII. Então, século XVII e XVIII. Em Minas Gerais, Pernambuco e outras partes do Brasil, as pessoas de origem mista e até pessoas brancas casadas com elas, eram excluídas do governo municipal, das irmandades leigas, do clero, de certos comércios e profissões. A eleição de um certo homem para a Câmara de Cachoeira, na Bahia, foi contestada em 1748, século XVIII, o setecentismo é século XVIII, os anos 1700, porque ele era um homem cuja qualidade de sangue ainda era desconhecida, e isso a despeito do fato que tinha diploma universitário. O que esse texto está dizendo, que em 1748 um homem não pôde ocupar um cargo na Câmara Política da época, uma instituição de decisão, porque ele não seria então um europeu, um português puro. Então, quem fosse indígena, quem fosse africano ou descendente destes, mesmo que fosse filho de português com indígenas ou com pessoas negras, essa pessoa teria os seus direitos negados, então, recusados, teria os seus direitos recusados. Então, o que isso mostra? Que existiam leis racistas na época que excluíam essas pessoas, esses grupos da participação política. E vamos ver qual que a alternativa fala um pouco isso. Então, a configuração política da América portuguesa era marcada pela soberania da igreja na solução de conflitos, ele não está falando aqui da igreja. Alternativa B, restrição da participação nas instituições locais. Então, ele realmente está dizendo que algumas pessoas não podiam participar dessas instituições por questões raciais, racistas. Parece essa. Alternativa C, investimento em educação nos núcleos urbanos. Não fala de educação aqui. alternativa D, crescimento da liberalidade na distribuição de alforrias. Alforria era a liberdade das pessoas escravizadas. Também não falou de libertar pessoas escravizadas, não é essa alternativa. Alternativa E, interdição de associações no mundo dos negócios. E ele não está falando do mundo dos negócios aqui, ele está falando de instituições políticas. Então, é a alternativa B, essa restrição da participação nas instituições locais. O importante é ressaltar que era uma lei racial, uma lei racista. E que isso explica um pouco também esse passado colonial e racista do nosso país, que por vezes ainda sobrevive, infelizmente. E, para terminar, eu coloquei aqui um desenho que é Nuestro Norte es el sur do Joaquim Garcia Torres, que é uma tentativa de descolonizar essa visão que a gente tem da América. Então, para a gente descolonizar, a gente precisa afirmar que sim, o Brasil foi invadido e não descoberto. E esse desenho tenta mostrar que o nosso norte é outro, que o nosso norte não é a Europa que é colocada como centro, topo do mundo nos mapas. A gente quer um mapa, que mostre o sul como a direção, como o norteador, o suleador. Tá, pessoal? Então, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e partiu passar. Um abraço.